Olá pessoal, Juliana Vital aqui, Oswaldo Júnior. A gente está até mais feliz, mais sorridente, mais bem-humorado. Está bem cansativo para a gente. Hoje é o 15º dia da nossa viagem. Nós já passamos por Sydney, nós já passamos por toda a costa ali de Sydney. May, Bondi. Exatamente, nós já fomos para Brisbane. Nós fizemos toda a costa ali, fizemos Sunshine Coast, fizemos Gold Coast, Barron Bay. E aí a gente pegou um avião de Gold Coast e agora nós estamos aqui em Melbourne. Esse é o nosso terceiro dia na cidade. Nós já visitamos as escolas, já demos uma volta por todos os lugares da cidade. E o que eu posso falar para vocês? Estamos apaixonados. Gente, Melbourne é a segunda maior cidade da Austrália. Aqui acontece os maiores eventos, tipo Fórmula 1. Tem muita coisa, a cidade é extremamente cultural. A cidade é badalada. Então, para quem gosta de cultura, para quem gosta de arquitetura... Comida... Os restaurantes, a gastronomia, tem gastronomia aqui do mundo inteiro. A cidade foi votada como a melhor cidade do mundo para se viver. E detalhe, aqui tem cara de Europa realmente. Por que você acha isso, Juliana? Claro, né, Juliana? Porque foi colonizado pelos ingleses. Mas o que é melhor, tá? Quando eu estava lá em Sydney, quando falaram que aqui lembrava a Europa, eu falei... Ah, ainda mais se a gente passou por Brisbane... Não, não pode ser. Impossível, na Austrália parece ser a Europa. E aí eu estava meio na dúvida, mas o legal é que nós tivemos a oportunidade de vir para cá. Gente, realmente... Olha, tem até a folhinha... O que você achou, Juliana? Eu achei maravilhoso, tudo maravilhoso. Ah, você trouxe da Irlanda essa folhinha, Juliana? Não trouxe da Irlanda, tá? Eu achei aqui no chão. Até ela é famosa aqui. E assim, falando em trabalho, tá? O mercado de trabalho está bem bacana por aqui. Bem aquecido. Construção civil. Construção civil. Restaurantes. Cafeteria. Cafeteria. Juliana, você viu as escolas que a gente visitou? As escolas maravilhosas. Oferecem curso até de barista. Fechamos parcerias incríveis para oferecer o melhor para você, tá? O que quer vir para cá, para melhorar seu inglês, para trabalhar. E o que nós percebemos também, tá? O que a gente vai falar até em outros vídeos, em outros temas. Os brasileiros aqui que nós encontramos são brasileiros extremamente focados. A grande maioria já conseguiu visitar trabalho, foram contratados por uma empresa e já vivem aqui. Todos os brasileiros que eu conheci aqui nessa cidade estão há mais de sete anos no país. Então eles vieram com uma estratégia, eles vieram com um planejamento. Que é fundamental. Que é fundamental. Não ficaram só estudando inglês, inglês, inglês. Não, eles vieram para o inglês, eles melhoraram o inglês. Depois eles foram para cursos de especializações, certificados. Foram contratados por empresas aqui. E hoje estão morando aqui. Já tem brasileiro que comprou casa. Então a gente ficou bem feliz. Vê como o pessoal vive bem. A qualidade de vida é incrível. Muito bem. Então, Ju. Olha, eu costumo dizer que quem faz o intercâmbio é você. Então só depende de você fazer o seu intercâmbio um sucesso. Esse é um destino que a gente também super recomenda. Melbourne. Pode vir para Melbourne. Tudo que a gente vivenciou, por tudo que a gente conheceu da cidade. Gente, ali atrás é uma igreja linda que a gente ficou apaixonado. Então realmente Melbourne é uma Europa na Austrália, como costumam dizer. E detalhe, tá? O transporte público funciona super. Ju, Ju. Tu fala que a gente tem o trans pela CIT. Ele chama o tram. É de graça pelo centro da cidade. Você anda tranquilamente. Você não paga por esse transporte no centro. Mas o transporte saindo do centro é super tranquilo. Super acessível também, tá? Segurança nota 10 para a cidade. Qualidade de vida, 10 também. Pessoas extremamente educadas, civilizadas. Super simpáticas, super solícitas. A gente encontrou até uma churrascaria ontem à noite que eu vou falar para vocês. Coloca aqui, TI. Coloca aqui para eles a foto da gente na churrascaria. Porque olha, eu já fui em churrascaria pelo mundo inteiro. E esta foi a melhor que eu já fui na vida fora do Brasil. Chama Bebe Churrasco. A melhor que eu já fui na vida fora do Brasil. Não sei jantar, Ju. Eu precisava de feijão. Eu estava desesperada também, depois de 15 dias viajando e comendo muita porcaria na rua. Outra coisa muito legal. 15 minutinhos, você está na praia. Então imagina, você está morando nessa cidade, super clima europeia, maravilhosa. Final de semana, acordou, sabadão, está um solzinho. Vai para a praia. Vai para a praia. E o calor aqui, tá? Hoje, diferente das outras cidades que nós passamos, está bem ameno, bem gostosinho. Para mim está ótimo, porque eu vim da Irlanda. Eu mesmo. Quem vem do Rio de Janeiro talvez ache que está assim, mais ou menos. Mas eu que vim da Irlanda, para mim está verão. Estou adorando. Estou suando. Mentira. Mas estou adorando tudo. Missão dada e missão cumprida. Missão cumprida. Missão cumprida. Missão cumprida. Missão cumprida. Vem de Vital, galera. Acompanhe a nossa trajetória. Estamos voltando para Sidney, porque ainda falta... Sidney é tão grande que ainda falta muita coisa para a gente fazer lá. E a gente ainda tem mais quatro dias em Sidney. See you. See you. Bye, bye.